O toque de bola do São Paulo é sempre envolvente, são jogadores de habilidade, olha o chute do Alexandre de longe! Gol! Alexandre para o São Paulo! Vamos nos aproximando da marca de 20 minutos, olha o buraco, Dodô por cobertura! Gol! Olha o contra-ataque do São Paulo, França, a bola para o Dodô, olha o Dodô chegando, o Danley saindo, a bola passa à frente! Todo mundo se manda para a área, Paulo César Tinga fechado, olha se passando, olha o gol do Grêmio! Aí o França levou bem a marcação do Jorginho, olha o França chegando, batendo, para fora, para fora! O São Paulo tocou muito bem a bola, jogou rápido, conseguimos fazer dois gols, o importante foi isso, que o São Paulo teve tranquilidade para jogar aqui contra uma equipe forte que é o Grêmio. Eu acho que o São Paulo foi superou do começo ao fim, principalmente no primeiro tempo, ele soube como marcar o Grêmio, soube manter a posse de bola e foi tecnicamente, superou muito, muito! Obrigado! 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 Obrigado!